Vamos seguir aqui, Rafa. A gente teve ontem no Brasileirão ainda, né, o nosso galo, o nosso Atlético, se recuperando aí, né, da eliminação, a dura eliminação pro Flamengo na Copa do Brasil. Cadê? Temos aí a matéria. O Flamengo ganhou do Botafogo, o Flamengo, desculpa, o Atlético ganhou do Botafogo, fora de casa, 1x0 ali, né, foi um gol meio, zero que foi sorte, acho que ele até admitiu que foi sorte, né, o Zaratio, um gol que valeu a liderança aí provisória pro Atlético, porque o Atlético foi a 31 pontos, né, o Flamengo e o Palmeiras tem 30, joga hoje contra o Cuiabá no Allianz Parque, o Corinthians, ele perdeu, né, pro Ceará no sábado, 3x1, perdeu a chance também, né, de dormir líder no sábado, e o Inter também empatou com o Atlético fora de casa, então a gente tem esse G4 aí. É, eu acho que o Atlético foi um jogo de dois times que sofreram bastante nessa rodada aí, né, nessa eliminação na Copa do Brasil, né, o Galo, que acabou perdendo ali, acho que junto com o Palmeiras, né, o seu principal rival no momento, aqui dentro do Brasil, e o Botafogo, que eu acho que sofreu ainda mais, porque eu acho que a torcida do Botafogo tinha um pouco mais de esperança pro jogo contra o América Mineiro, sabia que seria um jogo difícil, já que o América, né, por mais que não esteja vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o América costuma ser um time que, né, dá uma complicada, é até engraçado eu falar isso, porque ontem perdeu pro Bragantino, assim, sem nem dar muita dificuldade, mas acho que a forma com que o Botafogo acabou sendo eliminado, perdendo de 3x0 em Minas Gerais, lá na Independência, e depois 2x0 no Newton Santos, acho que doeu, só que é aquilo, né, tem uma diferença grande ali de times, né, o Atlético, por mais que não esteja bem longe do que jogou no ano passado sob o comando do Kuka, ainda tem seus momentos ali, tem suas peças que podem fazer diferença numa partida e o Zarate é uma delas, né, a gente não pode deixar isso de lado. O Botafogo ainda vive aquela coisa de time que tá sendo construído, né, um trabalho que ainda tá longe de seu ápice, que ainda está engatinhando ali. A torcida não quer saber, né, quer resultados, eu até entendo, mas eu ainda acho que a torcida do Botafogo precisa lembrar, e você, toda vez que o assunto for o Botafogo, eu vou lembrar isso nesta mesa, meus amigos. O projeto, a grande meta do Botafogo pra este ano precisa ser a manutenção na Série A. Por mais que o time tenha recebido um investimento enorme, que tenha contratado todo esse pessoal, a realidade é que o Botafogo acabou de subir da Série B, e isso é pra todos os times que voltam da Série B. O grande objetivo, e não só no brasileiro, você pode colocar isso aí em campeonato espanhol, alemão, Premier League, a partir do momento que o time volta pra elite do futebol, o grande objetivo da temporada é se manter na elite. Então, eu acho que o Botafogo não pode tirar isso da cabeça, precisa cobrar sim, porque não tá jogando bem, a equipe não tá vindo, não tá tendo resultados, né, é muito instável, tá perdendo dentro de casa, que a gente sabe que numa competição como o Campeonato Brasileiro isso é muito perigoso, mas eu acho que ainda tem que manter ali a cobrança dentro dessa expectativa, né, vamos ficar na Série A, vamos ficar na Série A, então vamos cobrar um desempenho que permita com que o time fique aí na primeira divisão. E é a briga que o Botafogo tá tendo, né, são 21 pontos, na 11ª colocação, a 3 do América, né, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Tá tudo muito embolado nessa classificação, né. Não dá pra dizer tanto, mas já tem uma galera, não tem, o Palmeiras perdeu aquela chance ali também, né, de esgarrar, agora todo mundo encostou no Palmeiras ali, ali embaixo. A gente tem o Coritiba, né, que perdeu agora também, caiu ali pra 16ª posição, mas é isso. E ainda sobre o Galo, é uma resposta muito rápida, né, quarta-feira perdeu, acho que todo mundo sentiu, o Tuco Mohamed chegou a balançar no cargo, né, a diretoria se reuniu, avaliou se o trabalho dele ia continuar ou não, acho que essa resposta é 1x0, ainda tá muito longe do que o torcedor do Galo viu ano passado, né, aquele time dominante, aquele time que chegava, pressionava, marcava, aquela coisa ali. A gente viu contra o Flamengo, né. Aquele rolo compressor, né, que o Galo conseguiu desenvolver no ano passado, mas ganhou. Então, acho que o torcedor do Galo precisava dessa vitória pra recuperar a confiança, pra botar a fé no time que tem capacidade e tem time pra brigar por esse título. E tá na briga por esse título, eu duvido que fique pra trás, né, eu acho que até o fim dessa temporada, o Galo vai estar na briga pelo Campeonato Brasileiro, quer mais um título aí e vamos ver, né, se o Tuco consegue melhorar, porque o time realmente não vem jogando o que pode jogar, né, naquele nível de desempenho que a gente chegou a vendo ano passado. É, o Atlético fez um jogo muito abaixo, né, contra o Flamengo, a gente tava aqui na redação, eu não vi esse jogo, foi um jogo bem abaixo, o Hulk também bem abaixo, o Hulk mais preocupado ali, ele até recebeu muita crítica por lá, mas preocupado com a arbitragem, com reclamar de arbitragem, e assim, foi um jogo bem abaixo do Atlético, mas é aquilo, né, no Brasileiro é um time ainda que sobra, é um time que ainda, sabe, que desculpa os botafoguenses, desculpa meus amigos botafoguenses, mas o Botafogo não faz frente pro Galo, né, assim, pelo que o Galo fez ano passado, pelo time que o Galo tem, pelo jogador que o Hulk é quando quer jogar, quando não quer reclamar, quando não quer ficar só reclamando com a arbitragem, mas o Galo, sim, o Galo mostrou, né, mais uma vez que vai até o final pela briga por esse título aí, acho que o Palmeiras, acho que se brincar até o Flamengo também, a gente não pode descartar, porque o Flamengo já tem que estar numa crescente, então assim... São os três grandes times do país hoje, né, acho que o Corinthians também pode acabar, por mais que tenha perdido aí nesse fim de semana, são os quatro times aí que eu acho que vão brigar até o final, pelo elenco que tem, pelo poderio financeiro que todos eles têm, se não estão jogando o seu melhor do ponto de vista coletivo, e aí eu tiro o Palmeiras dessa análise, porque o desempenho do Palmeiras como equipe é muito acima dos outros, mas esses times ainda têm seus brilhos individuais, eu vejo que o Flamengo começa a ter um trabalho de equipe sólido, eu acho que o Dorival está conseguindo montar isso. Sem esquecer de Cebolinha e Vidal, né? É, está chegando gente, então assim, a tendência é de que o Flamengo melhore o seu desempenho e chegue mais forte, né? Ele já, sei lá, na época, nos últimos jogos do Paulo Souza, a gente estava vendo o Flamengo lá na segunda parte da tabela, isso já não acontece mais, o Flamengo já voltou para a sua briga que todo mundo espera, né? Tendo em vista o elenco que tem, a estrutura que tem, os jogadores, então são essas equipes que vão aí brigar pelo título do brasileiro. Obrigado.